Vai Luana. Pega lá, pega lá, rapinho, Lino. O gigante, cara. Esse aí é tenebroso. Não, ele pega, deixa ele pegar, ele fica na vara. Esse aí é monstruoso. Não, é tamanho do outro. Vai, vem então. Vai, Lino. Calma aí. Calma aí que eu vou falar com ele de frente, tá? Esse é monstruoso, Lino. Esse dá mais de dois quilos aí. Eita, aqui o bicho!